Hoje eu vou mostrar como é que eu configuro minha mochila, uma mochila utilizada para APH, uma mochila da Spunker, mochila muito boa, recomendo para todo mundo essa mochila, ela é uma mochila grande, com uma grande capacidade, então vou mostrar como é que eu organizei ela. Vamos lá, começar pela parte de fora. Lá de cá uma tesoura ponta-romba, fixada com esse elástico aqui, próprio da mochila para que a tesoura não saia. Aqui uma caneta para eu anotar a hora no tag time o tourniquete, e se eu precisar para mais coisas. Aqui um tourniquete lacrado, um tourniquete X8T, às vezes eu vou dar uma instrução e acabo mostrando esse tourniquete, então acabo deixando ele aqui. Aqui um elástico de cabeça para a lanterna, a lanterna está lá dentro, vou mostrar para vocês, e aqui dentro um acessório da mochila para fechar lá no peito, que eu acabo tirando para tirar o volume daqui. Essa mochila está sempre comigo dentro do carro, então quando eu vou me deslocar muito longe do carro, eu acabo não levando a mochila por inteiro, porém eu levo um acessório que está aqui dentro, que eu vou mostrar no final do vídeo. Lá de cá um tourniquete XT da Sun do lado de fora, fixado para um porta-tourniquete, e aqui um medidor de pressão. Esse medidor de pressão eu não gosto muito da configuração dele aqui, mas não achei outro lugar. Aqui alguns patches, protocolos, tudo área externa, realmente para ser uma bolsa para chamar atenção, se eu precisar avisar para alguém, vai lá pegar a mochila do meu carro, vai estar facilmente identificada com a mochila de APH. Aqui dentro, a parte de agulhas, equipos, teto, cateta, essa é a parte boa de treinar com o médico, abraço, doutor Maurício Secon. Então, essa parte aqui, agora vou abrir a mochila para vocês. Reparem nesse detalhe, eu deixo esse vermelho de fora justamente para ficar fácil a identificação da abertura. E esse bizu aqui que eu faço para todo mundo, não deixa as fitas juntas aqui, os zíperes. Por quê? Porque na hora da abertura, você vai abrir aqui, vai ser o primeiro que vai gritar os olhos. Então, o que eu faço? Eu trago esse zíper ou para a esquerda aqui ou para a direita e eu deixo dessa maneira aqui. Para que rapidamente, se eu precisar fazer uma abertura rápida, com um zíper daqui, eu já consigo puxar ou movimento pouca coisa o zíper e consigo fazer a abertura dele. Vamos lá. Como é que eu tenho ela configurada? Aqui eu tenho uma lanterna de cabeça presa aqui. E aí, se eu precisar tirar daqui, usar o velcro, tirar o velcro e usar o elástico de cabeça. Aqui um ringer com lactato. Aqui dentro, eu tenho fita, fita crepe, equipa. Aqui eu tenho um selo, valvulado 3D e aqui dois xeroformes gás. Aqui, vou tirar isso aqui fora. Nesse lado da bolsa, aqui fica encaixado um kit de tala moldável de 9, 18, 36 polegadas. Aqui, a parte dos torniquetes, do lado direito aqui da bolsa. Eu tenho um torniquete com soft geração 4. Aqui eu tenho o CAT G7. Aqui eu tenho um kit de tesouras. Aqui uma fita, uma bandagem elástica bem fina. Aqui o torniquete SWAT. E aqui o recom de treino. Esse recom de treino, eu já deixo ele até fechado, porque eu sei que é um torniquete de treino, que não está pronto uso. Porém, eu levo nas instruções e acabo mostrando os torniquetes justamente utilizando a bolsa. Vamos lá. Nesses bolsos laterais aqui, eu deixo coisas como gás e bandagens menores, gás de preenchimento. Aqui também, nada tão emergencial, coisas para pequenos ferimentos. Nesse bolso que eu acabei de tirar aqui, aqui eu deixo o kit dodói de criança, que o Kuzi até que me deu esse nome aqui, batizou. Que é os pequenos ferimentos, para situações em que eu não vou precisar usar uma gás de preenchimento com agente homostático. Mas tem aqui, eu tenho uma gás comum, eu tenho um par de luvas, tem bastante coisa aqui dentro. Pequenos acidentes, acidentes de doméstico, até algum acidente de trânsito. Aqui, nesse primeiro bolso, todos esses três são destacáveis, então eu não vou destacar, mas qualquer um deles sai. Aqui no vermelho fica a parte do massivo. Então eu deixei o que? Uma bandagem elástica, uma bandagem da UAS, eu tenho uma gás homostática da SAM, tenho uma gás de preenchimento, outra gás de preenchimento com fita radiopática, aqui uma gás com agente homostático menor e aqui uma bandagem sem barra de pressão. No bolso de baixo, na parte de respiração, de as aéreas, eu coloquei, eu tenho duas agulhas aqui, eu tenho a máscara BVM, tem uma cânula GEDEL que serve para mim, eu tenho um conjunto da Berman, que daí eu posso utilizar em várias pessoas, eu tenho um selo, aqui eu tenho um kit cânula, que eu consigo atender desde o meu filho a outras pessoas também, e aqui uma cânula para o meu tamanho, separada. Nesse bolso amarelo, que seria a parte do calor, vamos falar assim, né? Porém eu não deixo só calor, eu deixo alguns outros itens. Eu tenho alguns selo-x pó, eu tenho clampzinho para cordão umbilical, tenho tala moldável, tenho silver tape, tenho soro, eu tenho essas gases, essa atadura simples, né? Tenho um oxímetro, tenho um disturi, outro silver tape, um par de luvas, essa parte de proteção para o olho, esse ponto fácil, uma manta, e tenho o calor e uma gase de queimadura. Assim eu monto minha bolsa, ela fica bem apertada, eu acho que não cabe mais muita coisa, ela já está pronta, e ela fica sempre comigo. E aí quando eu preciso, porque eu não vou levar uma bolsa dessa inteira no shopping, né? Então, eu também não vou levar isso aqui para dentro do shopping, por exemplo, né? Só estou dando um exemplo aqui. Aqui eu tenho mais um torniquete e uma bolsa, que aqui eu tenho um kit Mark 1 completo aqui. Então, por exemplo, ah, eu vou à praia com o meu carro, essa bolsa vai ficar lá no carro, e lá na casa, no apartamento da praia, eu vou levar isso aqui, ou se eu vou levar a bolsa, eu levo só isso aqui para a beira-mar, nessa configuração, para eu ter alguma coisa rápida, pensando na configuração secundária, para não precisar deslocar com a bolsa a todo local, a todo momento.